A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Disporda Perchando as portas Peguei Ah... vacilei Vai sair, vai... Eu faço as b girls Agora o meu amigo. Agora não dá pra passar, né? Entrando, não vou abandonar ele não, deixa eu ver isso aqui primeiro. Olha, vocês levaram o meu amigo. Ali, a escada. Estão bem? Estão bem? Estão bem? Pegou. Tem ali mesmo. Tem que ficar escondida ali. Não tem outro caminho. Tem que ficar escondida. Eu quero sair. Eu quero me matar. Tem uma carta aqui. Se vier, meu nome é Samacarta. Vamos ver se vai para esse armário aqui Ah! Ali ó! Tinha colecionável né? Não! Queria pegar cartinha Uma chave galera, é um monte Esse piso é todo ir lá em Chaves Eu quero precisar mais então não é possível Eu peguei aqui na chave Nada 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 Chaves Alguém aqui, alguma coisa Mais chave galera Alguém aqui ó Alguém aqui ó Tô na aula Nessa hora Passa por trás Só vamos chover Opa Vai balar Ha 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 Todo mundo estudando Não para não A chave ali galera O que? Não, não Milagre O que? Não sei se esse cara me vira aqui Pera aí Devagar Tem um negócio aqui ó Uma corda Uma corda não Tá pendurado aqui ó Acho que tá em pé Não alcance Isso ele já me vira até Chegando aqui Opa Pega esses livros aqui Deixa eu ver se bem Ou eu tenho que subir aqui Tem alguma jogada aqui Que eu vou fazer galera Isso aqui é uma Uma passagem Mas essa é lá na professora Eu não quero ir pra lá Deixa eu ver aqui como eu vou fazer Essa estante aqui É a estante que eu tenho que vir Como? Não! Ai meu Deus! Deixa eu ver aqui é rápido Entra, entra, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não. É só que eu morro que você... Agora só ainda Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.